Você sabe o que é o gás GLP? É o gás que tem dentro do seu botijão de gás que você usa todos os dias para fazer o seu almoço, o seu jantar e que infelizmente pode causar acidentes. Todo esse estrago foi causado por um registro do botijão de gás que estourou no apartamento da dona Aldilene, causando um grande incêndio. E ela reconhece que não sabia que havia prazos de validade. Na hora que eu liguei o fogo, ele já pegou na mangueira e a mangueira já espocou, só escutei e foi a explosão. Quando espocou, eu percebi que era o registro que espocou. O bombeiro falou, ele disse, sabe se está no prazo de validade? Eu falei, eu não sei de validade, tinha quanto tempo que estava aí? Eu falei, ah, dois anos. Ele falou, não, já está no prazo de validade vencido. Eu não sabia que tinha prazo de validade. Para mim, é uns 10 anos. Nunca pensei no que imaginei. O aspirante Paiva do grupamento do Corpo de Bombeiros reforça algumas precauções para evitar acidentes com a botija de gás em sua residência. Tem que verificar na mangueira, nas características da mangueira, que ela tem algumas informações. Primeiro, ela tem a data de validade, ela tem a data de fabricação, ela tem o símbolo do inetro nela, falando se ela passou por um rigoroso teste de especificação. Então, ela, quando tiver a data de fabricação dela, vai estar o ano lá. Por exemplo, se tiver a data de fabricação, ano 2016, ano 2017, quer dizer que ela tem validade por cinco anos. E às vezes também tem a validade, válido até tal ano. A segunda coisa é ver o tamanho dela. A mangueira não pode ser muito grande. Ela não pode ultrapassar 1,25 m e também não pode ser muito pequena. Ela não pode ter menos que 80 cm de tamanho. Por que isso é importante? Porque, se ela for muito grande, você pode ficar manejando ela inadequadamente, ela pode ir para trás do fogão, ela pode passar em alguma aresta, e isso pode chegar a danificar a mangueira. Outra coisa também é que ela não pode ficar entortando muito. Se ela entortar muito e estiver muito ressecada, ela pode provocar pequenas arestas, pequenas fissuras, que isso gera o vazamento de gás. Outra coisa importante também, nas mangueiras, é o quê? É verificar a conexão. A conexão da mangueira ao registro, ela tem que ser bem fixa. Tem essa abraçadeira, que ela vai, tem que ser bem fixada, tem que ser observado isso. A abraçadeira também, que vai da conexão da mangueira ao fogão, também tem que ser bem fechada. A conexão aqui, que muitas vezes gera vazamento, é a conexão do registro, desse registro aqui, à botijão de gás. O registro do botijão de gás também tem prazo de validade de 5 anos, a partir da sua data de fabricação. E o recomendado é sempre trocar a mangueira e o registro juntos. Outra orientação importante é, se você sentir o cheiro de gás em sua casa, ligue para o corpo de bombeiros. Vamos verificar se esse odor característico do gás de cozinha está presente no local. Estando presente, ele pode ou abandonar o local, que é mais seguro, e ligar para o 193, ligar para o bombeiro, que o bombeiro vai poder fazer um socorro melhor, prestar um serviço para evitar possíveis acidentes.